Música Comissão Reguladora Arte Marcias Cram Simo Orientação Rússia Ministro Juventude Desporto Arte e Cultura Coordena Rua Estrutura Organização Arte Marcias Pesate Timor-Leste Presidente Cram Otávio da Concessão Hateten Cram Rétan Orientação Rússia Ministro Juventude Desporto Arte e Cultura Ato Coordena Rua Estrutura Pesate Timor-Leste Com nova preparação e graduação Membro Fom Pesate Iatina Né Obrigado, é uma honra comissão reguladora Arte Marcias Depois de sim ter orientação Rússia Ministro Juventude Desporto Arte e Cultura Ame coordena Rua Estrutura Pesate Timor-Leste Ame baltazado com a comissão organizadores Para atuar Buca solução Para preparação Para graduação Pesate Timor-Leste Uma reunião em encontro Concorda Malo Ato Ramutu Pode realizar A graduação Na instituição Na Bê Pacífica Para a estabilidade Sejá Rua E sejá Rua E organização Irafat Inhanê São Presidente OAM Pesate Baltazar Lemos afirma Pesate Rássic Ia ou na preparação No cria ambiente nebedia Liga bagra doção Tinan Nenian Ame preparação Ame cria ambiente nefura E na Samenê E o senhor Ame são Pesate Timor-Leste 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 Tejim Ame são Pesate Timor-Leste Total Enquanto participa em encontro, Maka presidente Kram, Honestrutura, presidente OAM PSHT, inclui membro Sira. Maka presidente Kram, Honestrutura, presidente OAM PSHT, inclui membro Sira. Maka presidente Kram, Honestrutura, presidente OAM PSHT, inclui membro Sira. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. clínico farmacê, onde resisto no reta consulta com a doutora especialista saúde e a colmera dele. Ato já tem a informação clínica de Itabod Sira, bela contato com o número 1B que me menciona ou não é a criação. Itabod Sira, não é a preocupação. Maria Clínica, sim! Canela Informação da Mãe Mãe Houto. Ato já tem a informação atual diagliu, que tá halua? Haneham buta um subscribe, like, halo, comentário, no fai tuta amba media sosial houto. Mãe 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 M